Eu mesmo sendo sempre eu, Taiguara Bruno. Super divertida essa capa. Vamos ouvir então Taiguara Bruno aqui no nosso programa Pauta Cultural. Essa música ficou em segundo lugar na semana passada lá em Belém. O que é o amor? Quem inventou? Ah, isso eu não sei, mas que é tão bom, isso eu bem sei. Às vezes eu perco equilíbrio na gorda bamba, bamba da canção. Mas o amor é mesmo tão bonito e desconcerto e acerto o meu coração. Às vezes eu perco o juízo, quando o amor explode feito um vulcão. Mas é isso que mantém a vida equilibrada e dentro da razão. Se você se for, eu juro que vou chorar. Quando o sol se for, sem ter o meu amor, eu não vou aguentar. As vezes eu perco equilíbrio na gorda bamba, bamba da canção. Mas o amor é mesmo tão bonito e desconcerto e acerto o meu coração. As vezes eu perco equilíbrio na gorda bamba, bamba da canção. As vezes eu perco o juízo, quando o amor explode feito um vulcão. Mas é isso que mantém a vida equilibrada e dentro da razão. Quem é o amor? Quem inventou? Ah, isso eu perco... Ah, isso eu não sei... Mas é que é tão bom... Isso eu bem sei, mas que é tão bom, isso eu bem sei, mas que é tão bom, isso eu bem sei. Bom, hoje passeio de música boa aqui no programa, viu? Sim, sim. Parabéns, parabéns mesmo. O Tário já estava acompanhando aqui, já ensaiando para fazer os finalmentes do programa daqui a pouco, né? Obrigado. 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 Obrigado.